Sr. Presidente, mesa diretora, deputadas e deputados, serventuários, galeria, imprensa, todos os ouvintes que acompanham esta casa. Quero, antes de iniciar aqui, me solidarizar com a deputada Cleide Coutinho e o nosso parente que está se aconselhando ali com o nosso decano, Edivaldo Holanda, o nosso deputado ali de Caxias, da família Soares, o Adelmo, e o nosso tio ali que está também presente aqui, nosso tio gentil, que pelo nome por si só já diz a gentileza que ele carrega em seus ombros para com seus pares. E que nós estamos, infelizmente, deputada Cleide e deputada Adelmo, nós estamos sujeitos a esses infelizes que provocam, que fabricam esses fakes para diminuir a gente ou para tentar nos diminuir. Eu nem ligo para isso, eu nem leio, porque às vezes a gente vai ler, deputado Edivaldo, e você faz é valorizar, valorizar essas pessoas infelizes que não têm felicidade no seu espírito, começam a pregar essas notícias que não levam a nada e nem também eu acho que vai diminuir a alguém ou a quem quer que seja. Todos nós sabemos os deveres, as prerrogativas nossas e do Estado, do governador, dos deputados estaduais, enfim, cada um na sua função, na sua missão. Mas eu quero aqui, nesse momento, me referir à semana da nossa vida política, da nossa vida pública, com várias decisões que tomamos no nosso partido, deputada Edivaldo Holanda. Quando nós decidimos ter candidatura própria aqui em São Luís. E nós tivemos a felicidade da nossa deputada, candidata, deputada do nosso partido, a aceitar o desafio de ser candidata à prefeita da nossa cidade. da nossa cidade, São Luís, que é uma das cidades maravilhas do nosso país. É uma cidade que tem os seus próprios atrativos naturais. E a nossa querida deputada Detinha tem, na sua essência, da essência do seu sentimento, o compromisso de desenvolver o trabalho como parlamentar e a experiência que ela já tem como gestora, lhe escredencia a ser agora pré-candidata pelo nosso partido à nossa prefeita da nossa capital. Como eu costumo dizer, deputado César Pires, que os homens, quando têm uma vitória, é uma vitória individual, é uma vitória de cada homem. E a mulher, quando tem uma vitória, é uma vitória de todas elas. Então, nesse momento, eu clamo a todas as mulheres da nossa cidade, da nossa querida cidade de São Luís, para que se unem, para que nós possamos verdadeiramente ter também no nosso comando, no nosso comando executivo, uma mulher comprometida, uma mulher que é como a Maria, deputada Helena. É a Maria que cuida da roupa da família, é uma Maria que cuida da comida, que tem em suas mãos, a doçura, o tempero, para alimentar os seus familiares. A Maria que é esposa, a Maria que cria seus filhos, e a Maria que enfrenta todos os desafios da própria família. E isso, deputado Arnaldo Melo, a nossa detinha tem todos esses predicados que lhes credecia a ser uma gestora diferenciada. Até porque tem no seu próprio sentimento, deputada Cleide Coutinho, a essência do amor, a essência da união. E vamos começar, deputado Arnaldo Melo, deputado César Pires, pelo nosso projeto, do nosso projeto de gestão, começar, deputado Edivaldo Alano, pela exclusão. Qual é essa exclusão? A exclusão da desigualdade social que existe entre nós. que permeia entre todos. Então, há essa exclusão que eu me refiro é para a exclusão social, dando assim igualdade de atendimento, o aprimoramento às políticas públicas tão indispensáveis às nossas vidas, tão indispensáveis à nossa sobrevivência. É isso que nós precisamos, aperfeiçoar cada vez mais e vencer as dificuldades que nós sabemos que iremos enfrentar, que está aqui no dia a dia, no nosso cotidiano. Nós estamos elaborando um plano de governo compartilhado com toda a sociedade civil que se organiza a cada dia para que participem, para que tenham é uma participação efetiva, como muitos já tentaram fazer e, às vezes, as dificuldades são grandes, dificuldades de administrar o município hoje não é fácil. Nós temos que muitas políticas públicas a nível federal, a nível estadual e a nível municipal que você não consegue desenvolvê-las. Mas, para isso, nós temos que estar bastante conscientes das nossas responsabilidades, nos unir para um fim comum que possa devolver a confiabilidade aos nossos eleitores. O primeiro compromisso que nós temos que ter, deputado Arnaldo Melo, é com o resgate da dignidade política, hoje arranhada em quase todos os níveis. É bem verdade que não podemos generalizar, porque tem pessoas também que têm do seu compromisso, têm a vontade, têm a essência do cumprimento. E eu não estou aqui para criticar ninguém e ressaltar mais um assunto, item aqui, deputado Edivaldo, que nós, deputados, que somos candidatos principalmente, mas aí eu generalizo que nós temos que ter cuidado com essa pré-campanha que se aproxima aqui nesse período agora, para que nós tenhamos a sensibilidade para reconhecer e ter a sensatez de onde terminam nossos direitos, começam os direitos dos outros, para não procurar ofendê-los, para não procurar uma discórdia, para não dar mal o exemplo desta casa para que chegue às ruas, aos comentários, e aí sim vai reforçar os fake news da vida, essas pessoas que vivem aí de prontidão, pecando, pegando pequenos erros das pessoas, nós somos humanos, anos, às vezes a gente erra até no afã de querer acertar e às vezes a gente consegue, peca, escorrega até numa casca de banana, então nós temos que ter cuidado para que os nossos, as nossas prerrogativas sejam preservadas e respeitadas, para que não, não, não cheguemos ao ridículo de estar um ofendendo o outro e diminuindo as pessoas. Nós temos muito pelo contrário, que valorizar cada pessoa que pega o seu nome e joga a disposição dos eleitores no compromisso de representá-los, no compromisso de fazer com que as políticas públicas sejam implantadas e aperfeiçoadas. Então, nosso querido Edivaldo Holanda, a minha preocupação que eu retrato, que eu registro aqui nos anais da Casa, nesse momento, é a respeitabilidade, a convivência, embora nós saibamos que a heterogeneidade reina em todas as casas do nosso Brasil, principalmente no legislativo, mas que nós temos que ter a consciência e a sensatez de unir e extrair as coisas boas e esquecer as coisas más. Muito obrigado, senhora presidente, pela oportunidade e pelo tempo. Muito obrigado.